Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Mais um vlog aqui no canal. Já deixa o joinha aí pra não se esquecer depois, tá bom? São 11h33 de uma segunda-feira, a primeira segunda-feira real da escola da Alice. Eu vou buscar ela agora. Falta dois minutos, na verdade, pra me sair, porque eu quero ir buscar 11h35 ela. Ela vai sair meio dia e cinco. E deixa eu mostrar pra vocês como tá essa rotina, porque agora eu vou sair pra ir buscar ela. E até eu chegar lá, que eu voltar, provavelmente hoje o Luca já vai estar em casa. Então, eu tenho que já deixar a comida toda pronta. A mesa aqui já tá toda arrumada também. Então, eu arrumei a mesa e já fiz o nosso almoço. Geralmente, pelo menos, geralmente assim, né? Na sexta-feira, a gente conseguiu chegar e nem precisou esquentar mais, porque a comida ainda já tava quente. Porque, como vocês sabem, a escola é aqui perto, então nem precisou esquentar de novo. E aí, como ontem a gente comeu a codorna e uns assadinhos, o assado que eu mostrei pra vocês no último vídeo, sobrou um pouco, então o Luca vai terminar, que tem ali um pouquinho de codorna com batatas e o pimentão recheado. E eu fiz pra Alice e pra mim um arrozinho com verduras. Então é isso. Agora eu vou lá buscar ela e já já eu mostro ela pra vocês. O solzinho hoje tá assim, dando ar da graça, né? Tá bem quentinho, mas também eu acho que vai ser coisa de uma, duas semanas e já já começa o friozinho. Então hoje, por exemplo, eu coloquei o grambiola na Alice e aí já tive que dobrar as mangas até lá em cima, porque tava super quente. Bora lá, bora lá, buscar a pequena. Uhul! Ah, você vai ligar uma música? Tudo bem hoje? Ai, que ventinho gostoso. Tiramos o grambiola porque tava pingando o suor já, coitada. Você tá carregando uma folha aí com sua bolsa. Tem uma folha de baixo. Deixa a mamãe colocar aqui, senão estraga tudo a bolsa. Pera aí, deixa eu tentar enfiar. Chegamos em casa e olha o que temos aqui. Livros e o diário, que na verdade é a agendinha, né? E aí a professora escreve as coisas, as observações, enfim. E aí agora não escreveu nada, mas tem aqui o horário provisório pra essa semana. Então amanhã a Alice vai ter duas horas de italiano e duas horas de matemática. Aí essa semana ela vai ter italiano, matemática, inglês e religião. Aí vai ficar até sexta-feira com esse horário. Eu não sei se eles entregam... É assim, aqui. Horário definitivo. Acho que eles vão escrever aqui. Ok. E aí tem tudo certinho. Os meus professores, os meus amigos, os meus companheiros. Ok. Amei o diarinho. E aí aqui são os livros. E eu achei que era um livro só. Coitada. Mas mal sabia ela. E aí tem três, seis livros. Que é um livro, Imparo a Escrivere. Aprendo a Escrever. Um livro de leitura. E são muito fofos os livros, gente. Ai, meu Deus. Eu fico ansiosa, mas depois a ansiedade já passa. E enfim. Esse aqui é um livro de histórias. Letore esperto. E aí depois tem esse daqui de educazione tivica. Que é tipo as regrinhas da sociedade. Essas coisas. Respetar ali animais. Respeitar os animais. Enfim. Tem várias historinhas aqui. Várias atividades. Sobre. Sobre educação. Acho que é ética, né? Ética que fala no Brasil. Acho que é. Ética. E música. A Alice tá fazendo... Na escola da Alice tem música também. E aí tem várias atividades aqui pra eles poderem fazer. Depois tem Imparo a Legere. Aprendo a Ler. E aí também tem várias palavrinhas. Várias imagens. Ai, meu Deus do céu. Não vejo a hora de fazer as atividades com ela, gente. Que coisa mais fofa. E aí por último tem esse daqui. Gigante. Que é o maior de todos. Imparo a contar. Aprendo a contar. Que é, né? O livro de matemática. Que é o maior. Ok. E aí tem, né? As cores. Eles dividiram por cores. E aí amanhã a gente tem que levar o caderno azul. Acho que é esse daqui de cima. O caderno azul. E o vermelho. Que vai ser matemática e italiano. E aí agora eu vou pegar esses livros. Esses cadernos. E tentar arrumar eles aqui. Porque fica mais fácil da gente já chegar e pegar o livro. Separar o dia, né? Então, bora lá. Pronto. Organizei aqui. Coloquei os cadernos. E os livros aqui. Esse livro depois eu vou colocar dentro da... Tem dois livros que eu preciso pegar. Depois eu vou colocar dentro da bolsa. E é isso. Oficialmente. 99% Começaram as aulas da Alice. Então amanhã já vai ter. Provavelmente já vai ter atividadezinhas. E a partir da semana que vem. Ela vai fazer segunda, quarta e sexta. Até as quatro, quatro e cinco. Terça e quinta. Até uma da tarde. Bem. Começamos mais uma etapa. E vamos com força, coragem, fé. Esperança. Tudo chuto. Hora do jantar. Fiz um nhoquezinho. Hum. Tá quente. Vamos bem logo. Fazendo a festa na Alice. No braço todo. Caramba. Bom apetito. Bom dia. Terça-feira são dez e dez agora. Eu tava ali terminando de editar um vídeo. Olhando umas coisas no Instagram. E agora eu vou organizar ali a cozinha. Porque eu preciso esvaziar a máquina de lavar a louça. E colocar a louça do nosso café da manhã. Já já eu vou buscar a Alice. E eu preciso dar uma pequena organizada no meu horário da manhã. Pra levar a Alice. Amanhã eu preciso acordar ela por volta de seis e meia, seis e quarenta. Porque hoje, quinta... Não, é... Ontem a gente foi meio que tipo assim, no tempo, porém sabe, meio na correria. E eu não gosto por nadinha disso. Eu prefiro acordar várias horas antes. Eu até tava comentando ali no Instagram. Eu prefiro acordar algumas horas antes e fazer as coisas com calma. E esperar do que tá no horário certo. Mas assim, ter que fazer uma coisa ou outra correndo. E principalmente ficar acelerando a Alice. Porque tipo, ela acabou de acordar e eu já... Já tem uma pessoa ali. Vai, vai, faze, faze. Eu não gosto e eu tenho a sensação que eu vou estragar o dia dela também. E aí, amanhã... Porque eu e o Luca, a gente acorda seis e vinte. Então a gente acorda seis e vinte. Vai no banheiro, tadadá. Toma café da manhã. E eu tô pensando... Amanhã eu vou acordar a Alice por volta de seis e meia, seis e quarenta. Porque aí ela já fica mais tranquila também. Ela acorda no tempo dela. Ela faz as coisas no tempo dela. E aí a gente vai mais tranquilo. Porque, né, na outra escola era tipo... Acordava sete e meia. E entrava na escola oito e meia. Então tem uma diferença aí. Então bora lá. Deixa eu arrumar ali a cozinha. E hoje eu vou fazer uma carne com... Na verdade é uma bisteca com... Vagem. Eu preciso ir lá embaixo pegar a vagem. Apesar que ela... Geralmente eu já coloco... Eu coloco ela dentro da água. E aí ela se descongela e já dá uma cozinhada. Porque ela tá pré-cozida. Então eu só vou mesmo fritar a carne. Fazer um bife com cebola. E aí o que eu tô fazendo? Igual eu contei pra você. Eu falei, acho que eu mostrei ontem, né? Eu começo a fazer o almoço 11 horas. E aí termino com calma. Me arrumo. Vou buscar a Alice. E aí na hora que eu volto, eu esquento. Ontem, por exemplo, a gente chegou em casa. O Lucas já tava aqui. Então a comida já tava quentinha. Já tava tudo ok. E nem precisou ele esquentar de novo. Porque tava no forno, né? E acabou nem precisando esquentar de novo. Mas aí, bora lá. Arrumar tudo que eu já conversei demais. Na hora que eu pego pra conversar... Ninguém me segura. Mas aí, bora lá. Mas aí, bora lá. E aí, bora lá. E aí, bora lá. Terminei o almoço. Tá um pouquinho cedo ainda. 11h26. Eu deixei a vagem aqui dentro da água. Porque aí, assim que o Lucas chega ou a gente chega, eu escorro ali. E aí, ela ainda fica um pouquinho quentinha. E aí, precisa esquentar só a carne, talvez. Porque como eu acabei de desligar. E eu levo... Daqui a pouquinho o Lucas chega. Então, geralmente nem dá tempo. Nem precisa esquentar. Mas enfim, tá aqui prontinho. E agora, eu vou esperar um pouquinho depois eu vou lá buscar ela. Uma eternidade depois... Vem comer. Vem comer. Gente, eu nem... Nem... Que isso? Eu nem consegui gravar nós chegando, almoçando. Porque simplesmente tava na correria. Eu comprei esse... Acho que é o da NET. Na sábado. E a Alice amou. Você gostou, Amorê? Sim! Ai, que delícia! Vamos fazer merenda agora. 4, 4,5. Dois mil anos depois. Bom dia, gente. Toda vez que eu falo bom dia agora, eu tô lembrando aquela música. Bom dia! Que saco! Vou ter que mudar meu bordão agora. Já não vou falar mais bom dia. Bom dia, bom dia. É... 9 horas da manhã. Já deixei a Alice na escola. Já tô terminando de editar esse vídeo. E... Ontem eu mostrei os livros. E esqueci de mostrar pra vocês que eles deram um pacote de mascarina... De máscaras. Só que, gente, ontem eu mandei a Alice com essa máscara. Porque eu achei que ia ser uma coisa padrão, né? Tipo, da escola, todas as crianças deveriam ir com a máscara que eles tinham dado. Só que não era obrigatório aquela mascarina. É obrigatório a máscara. É... Usa ejeta. Como você diz, é... Aquela que você usa, chega em casa e joga fora. Só que, gente... Eu coloquei aquela máscara na Alice ontem. Eu falei assim... Meu Deus, isso não vai dar certo. Mas eu fiquei com... Com... Com receio, sabe? E aí, quando eu fui buscar ela, ela tava marcada, assim, sabe? Porque não pode tirar a máscara. E aí, cima do nariz dela também tava... Bem... Vermelhinho. E aqui. Eu falei... Gente do céu, que tortura. Aí, hoje, eu mandei ela com a masqueirinha aquela lá do... Do arco-íris que a gente tinha pego. Porque, cara, tá muito ruim. E ela é... É... Tamanho único. Então, não tem uma coisa, tipo, de regular. De... Não dá pra fazer nada. E aí, eu falei com ela. Nossa, Alice, tá toda marcada. Nem vai mais com essa... Com essa máscara. E ontem, eu vi que todas as crianças nem estavam usando a máscara. Tipo, de tão... Horrível que é. Mas, bem... É... Enfim. Vim finalizar o vídeo. Muito obrigada por terem assistido a ter aqui. Não se esqueça do joinha. De se inscrever no canal se você não for inscrito. Big beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.